Doutora, e os casais que estão pensando em engravidar? A gente agora tem muitas futuras mamães assistindo a gente também. O que você acha que eles devem fazer para melhorar a fertilidade, por exemplo? Lembrar que quem engravida é o casal. É, não é só a mulher. Então, quando o casal planeja uma gestação, tem que entender que eles estão juntos nessa. E aí, para o homem, tem determinadas situações e determinados comportamentos que podem ser prejudiciais. E a mulher, às vezes, faz toda a parte dela, mas o homem não colabora e vice-versa. Então, primeira coisa, abandonar vícios. A gente sabe que o cigarro diminui em 40% a chance de gravidez em um ano de vida tira. Quase metade, gente. Quase metade. A obesidade, tanto masculina quanto feminina, interfere na produção dos hormônios, na qualidade dos estrematozoides, na qualidade do óvulo. Tudo isso, então, deve ser ajustado o peso, melhorar a dieta. Dieta rica em açúcar diminui a fertilidade em até 30%, incluindo os refrigerantes. Mesmo os refrigerantes diet ou refrigerantes zero também têm interferência com a fertilidade e tem que diminuir o consumo de cafeína. Então, a cafeína é excelente para a memória, para a disposição, mas para a fertilidade também deve ser diminuída. E o que a gente recomenda é que pode tomar, no máximo, duas xícaras de café por dia. Porque, além disso, diminui a fertilidade. Então, se a pessoa tiver um controle da dieta, tiver uma dieta, diminuir o consumo desses fast foods, hambúrgueres, pizza, tudo isso, já melhora alguma coisa. E praticar exercícios físicos. Exercício físico é fundamental, fundamental nesse processo, tanto para o homem quanto para a mulher. Exceto um exercício que para o homem é prejudicial, ciclismo. Então, homens que fazem uso de bicicleta mais de duas horas por dia, ou seja, que realmente pratica como atividade física... Em excesso, então, né? Em excesso, prejudicial. Porque esquenta a região genital, isso é prejudicial para os testículos, a produzir espermatozoides. Agora, todos os outros... Os que gostam de fazer muita sauna, por exemplo, né? Do período fértil. Se faz sauna diariamente ou frequentemente, também é prejudicial. Na época do período fértil, mais ainda, né? Mais ainda, mais ainda. Então, a sauna sempre também deve ser feita bem com moderação. E a dieta tem que ser o mais saudável possível e alimentos que melhoram a fertilidade. Para a mulher, abacaxi tem um composto chamado bromelina, que é excelente. Inhame também pode melhorar e ajustar os hormônios femininos, principalmente naquelas mulheres que têm algum distúrbio de ovulação, é importante. E, para o homem, as castanhas, nozes, todas as oleaginosas, que são ricas em selênio, zinco e vitamina E. Então, elas são importantes. Os homens precisam tomar algum tipo de suplemento também? Se tiver uma alimentação equilibrada... Não precisa. Então, a gente acaba passando suplemento para os homens, porque a maioria não se alimenta adequadamente. E aí, eles precisam de ácido fólico, eles precisam de vitamina E, vitamina C, selênio, zinco. Todos esses compostos, eles estão presentes nos espermatozoides e no funcionamento do testículo. Mas, se tivesse uma alimentação bem equilibrada, não precisaria suplementar. Na prática, a gente sabe que não funciona bem assim. Então, a gente acaba suplementando. Para a mulher, sempre importante também fazer uso de algumas vitaminas, todas as vitaminas do complexo B, incluindo o ácido fólico, que é a vitamina B9. Então, o ácido fólico é importante, ou o ácido fólico, ou a forma ativa do ácido fólico, que é o metilfolato. Então, é importante. Além da vitamina D. A vitamina D melhora a fertilidade, tanto dos homens, quanto das mulheres. E a vitamina D a gente adquire através da exposição ao sol. O ideal é tomar 15 minutinhos de sol por dia, já é o suficiente para ter níveis adequados de vitamina D. Quando não consegue, porque tem toda a rotina de trabalho, aí é legal a suplementação. Então, todas essas medidas ajudam os casais a engravidarem. E como planejamento, o ideal é procurar um ginecologista, procurar um urologista, avaliar se tem algum fator de risco para a infertilidade e ajustar tudo que possa ser ajustado. Tomar as vacinas, pré-gravidez, fazer uso dos suplementos. Tudo isso vai ajudar a ter uma gestação mais saudável. Mas já dá para, antes de começar a pensar em engravidar, já procurar o obstetra e já tentar mapear isso, se pode ter uma suposta infertilidade ou não, dá para fazer isso? Sim, a gente chama isso de check-up da fertilidade. Então, dá para ver qual é o padrão de ovulação da mulher, se ela tem algum fator, alguma predisposição à endometriose ou ela tem uma endometriose que não foi diagnosticada ainda. Então, já dá para pensar em algumas coisas. Para o homem, o interessante é fazer um exame chamado espermograma. O espermograma é um exame simples, mas os homens não fazem. Não fazem por vergonha. Então, eles não procuram um médico e isso faz muitas vezes com que o casal demore mais tempo para diagnosticar uma possível infertilidade masculina. E isso pode ser evitado fazendo um exame simples e que, se tiver alterações, a grande maioria dos casos é reversível. Então, o casal consegue reverter espontaneamente, naturalmente, para ter uma gestação espontânea.